No oferecimento da Carina e Leste Confecções está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes machetes. Atlético empata com o Flamengo e vê o título ficar mais distante em 2012. Futsal, equipes do Montes Clássicos Clube estão classificadas para a fase seguinte do Campeonato Mineiro. Masculino e no feminino tem estreia nessa semana contra o Gouveia lá em Teoflotone. E mais, vamos bater um papo com os dirigentes do Colégio Marista, falar sobre o encontro de ex-atletas e ex-alunos do Colégio Marista, sendo isso mais importante da cidade. Essas e outras notícias agora no nosso momento esportivo. A equipe de futsal do Montes Clássicos Clube, sub-20 feminino, está em Teoflotone, estreia nesta quinta-feira contra a equipe do Gouveia. A equipe comandada por Bezerra estreia e vai atrás de mais um título, já que foi campeão da Taça Brasil, é a melhor equipe do Brasil. E a semana que vem estará viajando para Juiz de Fora, onde irá disputar a fase final do Jimmy, antigo Jimmy, agora é Jogos de Minas. Está no nosso estúdio o técnico da equipe sub-17 masculino, o João Batista, o popular Tista e Yuri, o pivô. Saiu a tabela do Mineiro Futsal, vamos bater um papo com eles, como é que está a expectativa para essa estreia na segunda fase. Vai enfrentar o Minas, uma das melhores equipes do Brasil. Tista e Yuri, sejam bem-vindos ao nosso momento esportivo. E aí, Tista, preparado para enfrentar a fase final do Campeonato Mineiro de Futsal? Sim, primeiramente, bom dia a todos. A expectativa é grande, Rubão, que com toda a dificuldade que a gente está tendo, os atletas estão empenhando bastante nesse treinamento, especificando, cada um que está dedicando sempre. Eu acho que o objetivo nosso é esse, igual você frisou aí mesmo, vamos pegar assim Minas, mas não esquecer também do Olimpico, que é uma grande equipe, tem o Contagio, mas nós estamos preparados para isso. Deixarem aqui, Montes Claros, Minas, Olimpico e o Contagio. Essa é o que faz, que é sem final, conto final, sem final. Sem final. O campeão garante uma vaga para o brasileiro? É, garante. Yuri, pivô, quantos anos, Yuri? 17. Há quanto tempo você está jogando futsal? Desde 2005 que eu estou jogando. Já começou na praça ou foi convidado para ir para lá? Fui convidado para ir para lá, depois de um ano que eu estava jogando já. Por que você foi jogar futsal? Você jogava em algum outro esporte ou só pratica o futsal mesmo? Jogava, eu jogo ainda futebol de campo, mas gostei do futsal, depois me adaptei e gostei de jogar grandes competições, como estou jogando agora. Estudante, né? É. Claro, está estudante sério. Terceiro ano, formo esse ano. Que bom, se não der certo futsal, tem pelo menos que vai ter uma profissão. Não para de estudar, viu? Por favor. Tícia, você falou no início da entrevista, devido às dificuldades, quais são elas, João Batista? A questão da dificuldade, bom, todo mundo já sabe há muito tempo. O futsal é um esporte barato, mas as dificuldades que está tendo, não sabe, eu acho que, não sei nem citar também, dificuldade ultra-esporte, em pessoas para ajudar o futsal. São poucas pessoas, sem participação. Os pais que estão batendo os dias, é verdade? Estão, estão ajudando. Tem uma ajuda pouca aí do município, mas é pouca. Nós precisamos de mais. É um campeonato caro, porque não sabe. Você dá condições para o atleta, sem condições nem funciona, não tem como. Os atletas da sua equipe são todos de mortos claros ou tem alguém de fora? Não, são todos de mortos claros. Teria, esse ano, o sub-17 e o sub-15, haviam quatro atletas de fora, mas felizmente não vieram, por falta de condições, recursos. Como é que vai trazer um atleta de Piraporo? Exemplo, você tem que dar transporte para o atleta. Tem que dar alimentação para o atleta, moradia para o atleta. Se não trazer, como é que faz? Não funciona. Então, é tudo feito aqui na base do Montes Cláteres Clube? É, o Montes Cláteres Clube, com a ajuda do seu... Você se treina quantas vezes por semana? Então, treino duas vezes. Onde, na praça ou...? Não, no Montes Cláteres Clube, mas não treino na praça. Por quê? É bom que o público fique sabendo disso. É bom também, é ter que frisar essa questão, é questão do tamanho da quadra. A quadra precisa ser uma quadra 40 por 20, o anônimo tem essas dimensões, mas, porém, é quase igual às quadras que a gente joga, né? Yuri, o que você pretende fazer? Seguir o profissional no futsal? É uma das modalidades poucas que ganham dinheiro com ela. Tem o vôleibol, tem o basquete, o futebol. É difícil, né? Aí, eu vou tentar continuar batalhando, mas, se não der certo, continuar estudando. O que você pretende fazer? Direito. O bom garoto. Marcando, hein? E aí? Os seus pais te apoiam no futsal? Você falou que joga futebol também. Ou os seus pais é daquilo que você tem que jogar futebol, porque vai ganhar dinheiro jogando futebol? Não, eles me apoiam no que eu tenho vontade de jogar futebol, porque eu tenho vontade de jogar futebol e no futebol também. Você estuda em escola curta ou particular? Mas, sem esquecer de estudar, para estudar. Tio, se os alunos têm ajuda de curso? Os atletas, melhor dizendo? Não, tem ajuda de curso, não. Mas, o grande problema também é mostrar eles, não. Porque já tem 17 anos, e grande parte é porque alguns já estão trabalhando, estão fazendo o país aí. Eu acho que seria uma boa ideia, viu? Se tivesse uma ajuda, né? Porque vocês perderam muitos atletas aí no WebZé Leite, porque chega a fase de 18 anos, todo mundo faz vestibular e a maioria sai. Sai. Como é que vocês estão fazendo para repor? É a questão aí, mas é a questão só da base mesmo. Chegou no sub-20, não disputa mais nada. Infelizmente, a cultura nossa é essa. Tem que estudar. Se tiver se sentindo... Você vai estrear a próxima fase, que dia? É 16, 17 e 18 em BH. Yuri, lógico que todo atleta teve um profissional que fez inspirar, para ir para aquela modalidade. Você chegou, você é novo, né? Mas, alguém do futsal que te levou para inspirar para jogar o futsal? Ou você estava no futebol e falou, vamos jogar futsal, que é bom? Não, foi no futebol mesmo. Comecei no futebol, aí de lá eu quis partir para o futsal. Depois de ver Falcão, Vinícius, a seleção jogando. Tá certo. Olha, nós vamos para um próximo bloco. Eu quero desejar boa sorte para você, Tissa. Tissa, como é conhecido. Pode deixar aí seu recado, seu convite, suas lamentações. São muitas, né, Tissa? É, tem muitas, né, mas faz parte, né? Isso é... Eu acredito muito que as coisas vão melhorar. E mando um abraço para todos aqueles que estão no futsal. Tá certo. No próximo bloco, nós vamos bater um papo com meu amigo, meu professor, João Batista, o Bonga, e com o aparecido Camelo, lá do Marissa. Esse programa é o oferecimento da Carine Lessa Confecções. Se você quiser fazer camisa personalizada, em sublimação total, é só ligar. 38-3212-3221. Já, já a gente volta.